Você tá fazendo a cachaça. Você tá pronta, pessoal. Você tá com a cabeça da cachaça. É de mel. Vamos em outra? Vamos. Claro que eu não vou fazer satisfeita com o nosso amigo aqui, né? Vamos, Gabriel? Vou fazer esse sacrifício. Pra crá que se a polícia parar você, eu só não tomei nada. Nada. Vamos outra de café? Quer me dar outra aqui? Vamos lá. Essa é de café. Café azul da tarde? É, então vai. Se eu pude cachaça, você vai interessar, comecei. Dizem que eu sou cachaçairo. Cachaçairo eu não sou. Cachaçairo é quem fabrica a pinga. Eu sou só consumidor. Cachaçairo é quem conseguiu. Abertura Aqui galera Ali está fazendo a cachaça A gente pode dar uma olhadinha Aqui que eles fazem a cachaça assim Isso aqui já é ela pronta Esse é o alambique Esse é o alambique? Esse é o alambique Aqui dali é um perfecedor Isso daqui ela sai a placa Desde a frigeração Aí ela toma um fote de termo que se transforma em cachaça Que ele vem o vapor de lá Uhum Aí vai tomar um fote de termo na água fria Pra vir a cachaça Olha os doguinhos dali Olha os doguinhos dali E a fermentação se tiver sujeira Ela já não funciona E se não funcionar não tem cachaça E se tiver tem de má qualidade Entendi E demora quanto tempo pra chegar ali ela pronta? Agora que o fermento está trabalhando normal é 12 horas Duas horas? Doze Doze horas Moer, jogar, fermentar e Jogar pra cachaça Ele eliminar o açúcar No caso da cana Aí manda pro alambique Do alambique ali manda pra? É ali no caso É uma cachaça de pré aquecedor Que aí já é um negócio mais Pra nós A primeira alambicada a gente coloca ela fria aqui dentro Mas a segunda alambicada a gente já coloca ela quente Pra adiantar principalmente a função da Do fogo né Pra você ganhar tempo Entendi E o tempo de inverno Pra fazer o fermento funcionar A gente tem que esquentar por causa da cana também Pra gente jogar no fermento Senão a gente mata o fermento Essa aqui é a cabeça da cachaça Essa aqui é a corda da cachaça O termômetro serve pra que? Esse aqui é o alcômetro Ai que burro Dá zero pra ele Aí essa cachaça É Ela Isso aqui é a cabeça dela É a primeira que sai Ela tá com 62 graus De álcool Então aqui Isso aqui a gente não usa como cachaça Ah Isso aqui amanhã a hora que for destilar de novo A gente joga lá dentro Então isso aqui é o corpo dela A hora que ela abaixar uns 30% de álcool A gente separa também que a calda Mistura com essa aqui e a gente joga pra lá Então ela quebra em três pedaços Tem a cabeça Tem o corpo e a calda Aproveita só o corpo E aí a cabeça e a calda Quando a gente joga pra dentro a gente realambica de novo Porque tem muita gente que usa pra fazer o álcool equírico né Ah Mas no caso o nosso aqui ó É pequeno a gente faz esse aí Esse aí é processo E a gente não aproveita pra produzir essa demonstração Que é muito forte E é muito fraco Entendi A gente participou vários anos do torneio de cachaça Eu acho que foi campeão lá em 2011, 2013, 2008 E a gente aprendeu muito lá Ah É lá no campo da UNEP lá em... Lá em Arapar Ficava na parte alimentícia sabe Olha E o professor é um... Apaixonado por cachaça E quanto tempo já tem isso aqui? Essa cachaça já tem quantos anos? 20 anos agora 16 de agosto 20 anos Olha E esse professor já é uma porta Mas... E ele é... Ele conseguiu fazer Um convênio Com a Universidade de San Agosto na Espanha Pra desenvolver um alcoolim E ele fala Isso aqui é o mal da manhã A cabeça e a calda é o mal da manhã É a ressaca Ele falou Cachaça você vai ter ressaca mesmo Não vai mudar nada Mas ele falou É o... Já é... Pra ter... É social Tem... Bete socialmente É Ele falou Já ajuda mas não tem dor de cabeça E ele ia aposentar em 2017 Quem mantém o canto 17 da UNEP da Arapar É a Hayley Aham Muita de fluxo por causa desse alcoolito Desse desenvolvimento de álcool Ele falava que álcool nenhum presta Sim Mas se você for fazer melhor um pouquinho E ele deixou ele ser levado lá pra um metro Pra um metro Que é a Hayley Tem banco quanto 17 Parte financeira Que faz... Ele... Dentro da parte alimentícia Ele montou um... Um auditório De um alambique lá dentro Nossa... Ela é ter erna Foi tudo... A Santa Figena Que é a maior fabricante de Brilhé O alambique Fez alambique E deu o presidente de cabeça Olha Mas ele era um apassionado por cachaça Por cachaça Ele contava cada história Vai ser uma chapa grande Eu mesmo E o filho lá E foi... O meu sobrinho Que é o Bono Participou... Foi participado 2008 Até 2013 Aí já veio o negócio né Da... Começar a subir muito né Da cabeça né Daí já podia ser conhecida Já foi procurado por empresa grande Daí o sobrinho falou Vamos parar com esse negócio aí Depois também lá Dois anos também Parou Parou Eu sempre falo né Aqui o pessoal vê e volta e vai mais um Seu Paulo está me oferecendo aqui De abacaxi Quando a gente fala em cachaça Vem logo na nossa cabeça Aquelas cachaças 51 Caninha da Roça De botiquim né Não tem nada a ver o sabor Você não faz nem cara feia Por favor Hum Maravilha Eu já tomei coca E outra que é muito bom Muito bom? A de café Você tolou? Não acho que não Tem aberto ali a passão Posso? A de café Você não tem medo Dá uma passadinha Beliente lá Tá vendo gente? Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro Eu não sou Cachaceiro é quem fabrica pinga Eu sou só consumidor Que um pouco eu não vou conseguir nem falar mais com vocês Ele virou tudo Ai meu Deus Ele virou tudo Se eu começar a enrolar Já to começando Enrola a língua Não repare não tá? Agora eu vou experimentar que é de mel Com a marfada pinga Que eu me atrapalho Hum Se a polícia parar você Eu só não tomei nada Não tomei nada? Nada Eu entro na venda Já dou meu taio Bem geladinha Ela fica melhor Ela fica veludada Eu to me sentindo sabe a cerejinha de... Sim Você ta se sentindo Você lembrou da sua mãe? Aham Quando sua mãe dava xarope É então mucofã Tô tomando mucofã Aqui ó Mucofã que eu posso É Olha a diferença entre a cachaça e a guardente Pelas definições do MAPA que é o Ministério da Agricultura ou da UMESP Cachaça, o teor alcoólico é entre 38 e 48 Nesse intervalo Ou pura ou envelhecida em barrigas de madeira de até 750 litros Você pode pôr 1,5% de açúcar e 1,5% de água Isso é cachaça Aguardente Tudo que você adiciona um volume maior de açúcar, fruta, às vezes algum aromatizante Deixa de ser cachaça, passa a ser aguardente e quebra o teor alcoólico dela Cachaça 40, aguardente e média 20 Então aguardente é bebida doce Vocês podem ir no mercado Que vocês vão olhar numa prateleira de uma cachaça tipo pitú Eu já vi Você pode dizer que você ache um lote de pitú Identificado com cachaça Na mesma prateleira aguardente Porque o que eles usam, as industrializadas, o que eles usam açúcar? Para quebrar a acidez Então se eles produzem um lote de cachaça de um volume de 1 milhão de litros aí Aí é muito difícil eles chegarem no teor alcoólico Então se a cachaça for 10 Eles produziram 1 milhão, deu 45 Mas o que cada é 40 O que eles fazem? Eles tem uma correção química Eles colocam água Dissolve, ela vem para 40 Ah, e se deu menos de 40 Eles querem fazer Álcool etílico Eles corrigiram o teor alcoólico dela Mas não corrigiram a acidez Se eles colocarem mais do que 1,5% Deixa de ser cachaça e passa a ser aguardente Então é comum vocês olharem uma cachaça no mercado Uma garrafa conhecida como apitu Identificada como cachaça Outra como aguardente É simples Colocou um pouco mais de açúcar e passa a ser aguardente A aula que vocês receberam do seu Paulo O seu Paulo me ofereceu aqui um docinho de pé de moleque Tem cocada? Tem cocada também aqui ó Tem cocada também aqui ó E tem uma coisa A recepção aqui é formidável É verdade Ela quer de quegrar? Cereja Não, cereja Cereja A minha teta está dando licor de giz De cereja Eu não estou errando na língua ainda não né gente Acho que não Deixa eu mastigar primeiro a cocada Deixe Deixe para reservar Olha a corzinha dela Agora a minha esposa vai provar Já falei para ela Para ela não se aventurar A querer acompanhar o marido Porque ela é fraca Eu estou até com medo O cheirinho é muito bom Não vai carafear não hein Vai Olha a carafea dela Não, é gostosa gente Muito saborosa Muito boa mesmo Tem também tábuas tá Não só desse modelo e outros tá Olha o nome aqui ó Vamos Vamos Ele está me oferecendo mais cachaça que de outros sabores Claro que eu não vou fazer satisfeita para o nosso amigo aqui né Vamos fazer esse sacrifício Aham Sim Vocês entenderam né Quer o bolinho da Gabriela? Gabriela, Cravo e Canela Com a marfada pinga que eu me atrapalho Esse daqui Cravo e Canela Eu entro na venda e já dou meu taio Vende também mel aqui gente ó Mel mesmo tá E não é caro não pessoal aqui ó 500 gramas por 26 reais Aqui já é 1 kg por 52 reais Mel puro Também tem própolis aqui por 18 reais Vamos outra de café Pego no copo e dali não saio Alime meu bebo, alime meu cacho Saí agora daquela cachaçaria que vocês viram experimentando algumas cachaçinhas E eu parei aqui nessa estrada gente Pra mostrar um pouquinho pra vocês Quantos cupinzeiros Eu acho que é assim que se fala pessoal Cupinzeiros que tem aqui Olha só que coisa impressionante Eu nunca tinha visto isso Pessoalmente Só em fotos mesmo Olha só gente Parece um cemitério Olha só Tudo isso aí É cupinzeiro gente Eu tô descendo aqui pra mostrar um cupinzeiro a vocês Que tá bem aqui No morão Onde fica aqui A fazenda do rapaz Vou virar aqui pra mostrar pra vocês Esse cupinzeiro que tá aqui ó Olha só pessoal Como é grande Que demais Ai que delícia Como é que deve ser isso Deixa eu botar a mão aqui gente Eu nunca botei Para com essa porra aí meu irmão É duro igual pedra pessoal Olha Aqui ó É duro igual pedra Aí gente ó Ó Ó Ó Deixa eu ver se encontro alguma coisa aqui Eu nunca tinha visto isso de perto assim Só em fotos mesmo E aí E aí Música Música Legenda por Sônia Ruberti